Foi inaugurado hoje no Rio de Janeiro o Centro Sebrae, de referência do artesanato brasileiro. O espaço, além de expor e vender produtos de artesãos brasileiros, será também uma opção de lazer para turistas e cariocas. Utensílios para casa, acessórios para o corpo, artigos de decoração. Tudo feito à mão, objetos de todos os tipos e para todos os gostos. E esses produtos estão expostos aqui no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, inaugurado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. O novo espaço, instalado num conjunto de prédios históricos que estavam inutilizados no centro da capital carioca, vai sediar exposições de artesanatos e capacitar artesãos. O artesanato demonstra o que é a criatividade do povo. E a criatividade está ligada ao empreendedorismo. Então, o artesão é um empreendedor e patrão de si mesmo. Portanto, o que ele precisa é orientação, qualificação, apoio, e isto o SEBRAE vem para dar. E este centro passa a ser um centro de referência das ações para todo o território nacional. O novo centro também quer resgatar a cultura e a identidade do Brasil. Ao todo, são oito salas distribuídas em 900 metros quadrados. Eu acho que é um espaço, assim, muito importante porque o artesanato, na minha opinião, não é só porque eu trabalho com ele, mas eu tenho uma vivência com ele, eu percebo, assim, artesanato, ele é, sim, uma relíquia brasileira, né? Ele é um patrimônio cultural, ele é divisa. Eu vejo no meu ateliê, assim, que vai muito gringo, eles querem muito, eles querem comprar, eles querem carregar um pouco do Brasil para lá, né? O Centro de Referência do Artesanato estará aberto ao público a partir do dia 22 de março. O Centro de Referência do Artesanato,